Psss! Gisele! Elliot! E aí, Dichuca, tudo em cima? Elliot, onde estava? É, tipo assim, na cidade grande. Dando uns rolés, curtindo a vida, indo a bons restaurantes. A vida tá melhorando, Gisele! Jura? Uma caminhonete não te atropelou? Isso é fofoca! Melhor você sair daqui. Lembra o que aconteceu na última vez que falou comigo? O Ian tá na área? Ih, tá contigo nervoso? Ih, tá piorando. Ai, babou. Oi, Fedor Elliot. Chamei ele de Fedor Elliot. Atenção! Formação em círculo! Seus patetas e seu ovo, mas... rodinha. Você é muito atrevido pra vir aqui. Obrigado. Isso não foi um elogio, seu inseto? Ele... ele já estava indo embora, não é? É. Ian, eu só passei aqui pra dar um alô pros meus velhos amigos. Beto, Juca, Chicão, e aí? Eu disse pra deixar o rebanho. E nunca, nunca, nunca... Nunca? Nunca, 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 nunca mais voltar. Voltar? Não, eu não voltei, não. É que eu e meu melhor amigo estamos indo pra cidade. É! Que saudade que eu sinto de vocês. Tira as patas de mim! Ah, e o que que foi agora? Como eu estava dizendo, nunca, nunca, nunca... Urso! Urso, urso, é o urso. Elliot, você se machucou? Urzinho de mel cruel. Oh, Ian, dê uma olhada aqui! Aí, para com isso. Ah, eu ouvi falar de você. Você é aquele urso que levam passar fora de um esquilo. Mas eram mais de vinte. E, 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 e tinham nozes. Não ia comprar ele, não, Buggy. Buggy? É o diminutivo de quê? Hambúrguer! Hambúrguer! Escuta aqui, ô! Eu estou escutando. Bom, é... Ô, Buggy, vamos embora. Vocês dois são perfeitos um pro outro. Você é o Zé Mané e você é o Mané do Zé. É banho? Vamos partir. Ô, Elliot. Acho que perdeu alguma coisa. Talvez cresça de novo. Adeus, Elliot. Até logo. Tchau, mochilinha de pelúcia. É isso aí, gaiudo. Acho bom correr. E não para não se não te dou um escatilipapo. É, estava quase quebrando o galho dele. É isso aí. É, está vendo? Ele está com medinho. Olha como ele corre. Olha como ele corre. É, eu sei. Estão se mandando. O que você tem de grande tem de bobo, seu sacripanta. Obrigado. Arreda em pé de minha propriedade, seus cobalhões. Era com a namorada do Ian que você queria falar? Danadinho. O Ian tem razão. Eu sou um fracassado. Não é fracassado. Sozinho. Não, não é. Não. Vai por mim. No dia que eu conheci você, o Ian me expulsou do rebanho. Eu quebrei o meu chifre, fui atropelado e amarrado ao capô de uma caminhonete. Isso faz de mim o quê? Um fracassado. Mas escuta só. E com vocês, o urso pardo. Eu pareço um urso. Falo como um urso. Mas não sei pescar. Não sei subir em árvore. E nem ir ao banheiro no mato. Isso não é nada. Eu perdi o chifre. Isso é o fim. Eu sou chifrim. Eu faço gracinha por biscoitinhos. Eu tenho olho de vidro. Não sei pescar. Eu nem assovio, nem chupucana. Não consigo ver meus pés. Eu matei um homem.